E aí seus carbaços Opa, bom né? Você sabe que dia é hoje? Ah, eu sei Hoje é sexta-feira negra Está declarado aberto oficialmente o final de semana Hoje é dia de só voltar a manhã de caramba na viatura Sai daí! Hoje é dia de abduzir a cheirosa pra dentro da nave espacial Dia de encarnar o Brian no toque da moriçoca Dia de colocar o que aprendeu no Mid Force P.D. em prática Resumindo, sextou de novo e está começando mais uma delícia de carbáceos aqui no leilão Mas antes de começar já sabe, já vai metendo a voadora no gostei E se ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo e ativando a sineta Sem mais delongas, roda logo esta bagaça Você quer um picape que tenha cavalos ou pôneis? Um pôneis! Pôneis malditos! O fim de semana está apenas começando Mas, já tem ninguém te passando vergonha Esse carro é capaz de atolar no inatolável Até a rampinha da garagem está fazendo o jipe passar sufoco Mas falando em passar vergonha Pode trazer o troféu vergonha alheia do ano Que esse cheveteiro aqui já ganhou o disparado Ah, esse daí eu tô ligado Quase matou o maluco ali Uma vergonha destas vai ter que passar duas vezes no cartão e com juros Você é a vergonha da profissão! Agora é só juntar os pedaços do chevetão e ir embora pra casa refletir a cagada Pelo tanto de câmeras que eu consegui contar filmando esta cabacice Vai ter vídeo nos stories pra ele assistir chorando pra mais de mês Eu sabia que a Lamborghini parece uma rampa Mas não sabia que era uma rampa de verdade Se fosse um remediade, aposto que não ia ter tração pra subir igual a este carro subir Fim de semana chegando É hora de dar aquela verificada na água e no óleo dos motorzão Mas se em todo caso, o motor ferver no meio do rolê Tá aí uma solução rápida e prática pra resolver o problema Depois é só comprar um motor novo sem as pedrinhas que vão entrar nesse aí Que fica tudo certo Muitas pedrinhas! Acho que a gente viu esse, mas a gente vê de novo Chama 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 Quando falaram que o tempra é mais difícil de passar pra frente do que doenças venérias Eu duvidei Mas depois de ver esse tem pra sempre Que não abandona o dono nem pra ir fazer compras no supermercado Agora eu não duvido de mais nada Chama 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 Quando você leva o Xevectra no lava rápido para dar aquele talento E ainda ganha de brinde aquela lavagem de carpete grátis Faz logo um... faz um furo no assoalho porra Mano, eu não entendo esta merda Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete e cortando estrada Eu não entendo isso, véi Eita, das... alto Olá, BMW Ejetar banco do passageiro Modo ativado 5, 4, 3, 2, 1 Brincadeirinha Lá vai tomar tudo Tayeto, foi comprar o que? Desengrimpante Desengrimpante Olha aqui o cara atrás Já vai enviando este vídeo Para quem você conhece que dirige deste modelo Basta um totózinho no freio Para perder todos os dentes da frente 8 entre 10 dentistas Recomendam este tipo de direção Daquele jeito Felizmente não viu nada no Twingo Já a Ferrari quase decolou e deixou cair uns pedacinhos de alguns milhares de reais para trás E para finalizar A tiazinha ainda foi conferir o preju Que esse pau velho dessa Ferrari causou na joaninha dela Já viu esse java? Ai Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Caralho, eu ganhei o carro do meu pai aqui Será que vai perceber? Vai não, já tá soando Verdade Verdade Já viu esse java, tá ligado Vamos ver de novo essa porra Olha o Skyline, pirata É o Brian? E aí? O Skyline, perninha de pirata Ou mais um, mais um, mais um Dinério O Skyline